Música 48 mil alunos da pré-escola e do ensino fundamental de Aparecida ficaram um ano e meio sem ir à escola. De março de 2020 até agosto do ano passado. O próprio secretário de educação da cidade admite que as crianças podem levar o dobro do tempo para recuperar o que perderam. Principalmente os que estavam perto de aprender a ler e escrever. Impactou muito, principalmente a evolução do processo de aprendizagem. Na alfabetização, o impacto foi maior. Então nós sabemos que a criança queria aprender, fazer um processo de leitura e de escrita e no dia a dia ela tinha essa dificuldade. Durante o afastamento, o sistema escolar tentou manter o ensino com aulas à distância. Mas em várias reportagens, aqui mesmo na Record, mostramos o tamanho da dificuldade. Três em cada dez alunos ou professores não tinham um aparelho para receber as aulas online. E mais da metade tinham uma conexão precária com a internet ou conexão nenhuma. Há problemas de conectividade, há problemas de acesso à internet, há problemas com equipamentos. Há um nível altíssimo de evasão escolar. Sete mil alunos deixaram de assistir às aulas, abandonaram realmente as escolas na rede pública estadual. Na média, as crianças brasileiras ficaram 178 dias sem ir à escola. Três vezes mais do que nos países desenvolvidos. A maioria voltou no segundo semestre do ano passado. Mas na prática, boa parte das escolas só está voltando agora, no começo deste ano. No mínimo, três anos trabalhando nivelamento, trabalhando atividades complementares, fora das atividades regulares, do dia a dia de que ele está ali na escola, para que isso possa amenizar, com certeza, esse processo de aprendizagem durante todo esse período de afastamento presencial das nossas unidades de ensino. Em Goiânia, quase 110 mil alunos da creche ao nono ano do ensino fundamental estão voltando às aulas só presenciais. Acabou o sistema híbrido. A crise provocada pela Ômicron não mudou, por enquanto, os planos da Secretaria de Educação. Nós sabemos da dificuldade pedagógica desses alunos, dessas famílias. Então, hoje, nós temos condições, de acordo com esse planejamento nosso, de retornar, de garantir a eles essa educação e também, sem descuidar da saúde, sem descuidar dessa segurança, que é essencial para esse retorno. Segundo a Secretaria, as 372 escolas da Prefeitura voltam com segurança para alunos e professores. Os protocolos, eles seguem muito rígidos, mais rígidos, inclusive, que aqueles elaborados em 2022, 2021-2, para 2022-1. Então, hoje, todos os nossos educandos, exceto aqueles com idade de até 3 anos, é obrigatório a utilização de máscara, álcool em gel, medidor de temperaturas. Será feita testagem também em massa de toda a nossa comunidade escolar, semanalmente. A rede municipal de Anápolis, a terceira com o maior número de alunos, 37 mil, teve aulas apenas remotas no auge da pandemia. Depois, permitiu a presença do aluno na escola na metade do tempo. Agora, vai ser 100% presencial. Mas, como a diferença, as aulas online também vão continuar como reforço. Educanápolis é um programa que conta com um ambiente virtual de aprendizagem de aulas online com professores especialistas em tecnologias, professores da rede municipal de ensino, fazendo com que aqueles alunos que, porventura, por alguma comorbidade, ainda não possam retornar, tenham acesso às aulas online, mas para aqueles que já estarão em sala de aula, e é a nossa expectativa de que 100% já esteja em sala de aula, eles possam acessar conteúdos no contraturno escolar, visando sanar todos os prejuízos no ensino causados durante a pandemia. O coronavírus trouxe muita dificuldade, mas abriu novas possibilidades como essa de Anápolis. E serviu também para uma percepção mais sutil. Muita gente percebeu como é importante o professor. Os pais tiveram muita dificuldade de orientar e de ensinar os seus filhos. Então, por isso, nós sabemos que o profissional habilitado, o profissional capacitado, aquele que estudou, aquele que buscou conhecimento, aquele que construiu e constrói conhecimento, esse sim tem que ser valorizado cada dia mais. E aí Legenda Adriana Zanotto